Olá, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui para mais um vídeo e você já viu pelo título, é isso mesmo tá na hora de ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro tô focado em trazer o aplicativo aqui pra gente ganhar dinheiro na hora, e vamos lá esse aplicativo que eu vou falar muita gente já conhece, não é novidade então eu fui lá, baixei ele, testei e achei legal, e por coincidência eu baixei bem na hora que ia começar uma das programações, né porque esse aplicativo é pra você responder perguntas então você acertou 15 perguntas você divide o prêmio com mais um monte de gente que também acertou, pelo valor que eles estipularam no começo da rodada então o que acontece, eu vou espelhar aqui pra vocês, enquanto eu espelho se inscreve no canal, ativa o sininho deixa seu comentário, sugere vídeo, enfim, vamos interagir me ajuda aí, deixa o like, vamos que vamos ó, esse aplicativo é o Quiz, pra quem não sabe Quiz é um aplicativo onde em determinados horários, existe uma rodada de perguntas e um valor estipulado esse valor estipulado ele é dividido pelo número de ganhadores, então um exemplo que rápido, mil reais e dez pessoas ganharam um exemplo muito raro, tá, porque tem muita gente nesse aplicativo e você nunca ganha esse valor mas mil reais dividido por dez ganhadores, cada um vai ganhar cem reais, é basicamente isso só que o que acontece esse Quiz, ele tem horários pra oferecer essa rodada de perguntas, então é sempre as treze e trinta e as dez horas da noite certo? Treze e trinta e as vinte e duas horas ou dez horas da noite, certo? então eles fazem uma rodada é, logo no começo, alguém tá apresentando sempre ao vivo vai lá e fala, quanto nós temos pra essa rodada de quinze perguntas por exemplo agora eu participei de uma que é uma e meia que foi setecentos e cinquenta reais e, e, pra começar as quinze perguntas só que você tem que ganhar as quinze, você tem que acertar as quinze perguntas pra fazer parte das pessoas que vão dividir esse valor então, é assim eu participei, as cinco primeiras perguntas foram muito fáceis foi realmente moleza só que vai, né, sexta, sétima, décima aí começa a engrossar e você precisa ter um pouquinho de inteligência digamos assim e, 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 e as perguntas elas são variadas, né às vezes falam de matemática às vezes falam de ciências às vezes falam de política às vezes falam de um monte de coisa então, é bom que a gente tenha conhecimentos gerais atualizados aí beleza? então, vamos, vou explicar um pouquinho sobre esse Quiz Plus e o mais, é, 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 interessante você se cadastra nesse Quiz e você já começa ganhando cinco reais e cinquenta centavos tá vendo aqui, ó meu saldo cinco e cinquenta reais vidas uma e o ranking geral nada porque eu comecei hoje a usar esse aplicativo então, é, óbvio que eu não vou ter é, ranking nenhum não vou estar em nenhuma posição aqui mas o que acontece esses cinco e cinquenta você não consegue sacar esse valor mas o mínimo é interessante porque o mínimo pra você conseguir sacar é dez reais então é rápido que você faça aqui ou mais ou menos assim eu vou te explicar por que que é rápido porque você não precisa só depender das perguntas né, então você não precisa ficar lá aí você nunca vou participar da divisão de prêmios porque eu não acerto as quinze perguntas realmente é difícil mas existe uma possibilidade de você, é, é acumulando grana fazendo indicações então você pode aqui, ó é, ganhe vida ó compartilhe e ganhe vida mais um real para possibilitar o benefício seu indicado deve se cadastrar no Quiz e jogar ao menos uma partida respondendo ao menos quinze perguntas em até dez dias após a criação de sua conta para que você receba um real em seu saldo limitado até dez mil reais então você não precisa ficar dependendo só do jogo em si né, duas vezes por dia você tem que só jogar e você acertar porque é difícil você sempre acertar as quinze perguntas realmente é complicado eu já usei esse aplicativo algum tempo atrás acabei desistindo porque dificilmente eu conseguia responder as quinze perguntas e outra questão hoje mesmo eu acabei tomando porque o meu celular ele é programado para em trinta segundos entrar na proteção de tela e eu esqueci quando eu fui ver eu entro na proteção de tela mas quando eu voltei e o jogo reiniciou eu já tinha perdido uma pergunta então preste atenção também isso na configuração do seu aparelho e outra dica que eu vou dar bem interessante é que hoje às dez horas está até escrito aqui hoje às dez horas vai ter um prêmio legal de mil duzentos e cinquenta reais e o melhor o tema das perguntas vai ser da Marvel então você que é fã você que entende tudo sobre a Marvel eu acho que vale a pena você baixar esse aplicativo e participar dessa rodada às dez horas da noite porque as pessoas que entendem mais do assunto vão levar vantagem dificilmente eles falam ah, tal hora vai ter perguntas sobre tal tema porque as pessoas podem de repente estudar e procurar mais informações para chegar lá na hora da rodada e mandar ver acertar tudo então dificilmente eles fazem isso mas hoje que eu participei da rodada das treze e trinta eles informaram e vai ter essa rodada com rodada só com perguntas da Marvel então você que é viciado aí entende tudo sobre a Marvel acho que é bem legal você participar existe também essa possibilidade aqui ó quiz plus é praticamente você se torna um sócio do aplicativo então você paga sete reais e noventa centavos e você se beneficia do que ele pode oferecer por exemplo você tem vida que você pode usar quando você erra uma pergunta você tem pulo de repente é uma pergunta que você não vai conseguir acertar você vai lá e pula e enfim são alguns benefícios que ele te oferece desde que você paga você se torna um sócio do aplicativo e também tem essa possibilidade você clica aqui ó veja um vídeo e ganhe um pulo você pode clicar aqui você vai ver um vídeo acho que de trinta segundos e você ganha um pulo tá vendo aqui ó eu tenho você possui dois pulos jogue cinco dias seguidos e ative o pulo extra então é isso o aplicativo ele é bem simples de você entender não tem muita com o que se preocupar tem a parte também aqui ó pagamentos tá aqui meu saldo cinco reais e cinquenta aí você vai resgatar você resgata pelo AMI que é uma carteira digital se você colocar aqui selecionar você vai ter que colocar os seus dados e tudo que você conseguir arrecadar e conseguir juntar você transfere direto pra essa conta mas enfim é esse bom é isso o aplicativo é esse quiz recomendo porque é um aplicativo muito legal e você acaba aprendendo né acho que quanto mais você joga mais experiência você adquire muitas perguntas que eles fazem acabam se repetindo em algumas outras rodadas então é legal participar direto pra aprender mais e gravar mais sobre alguns assuntos e é isso ganhar um dinheirinho então vou deixar meu link aqui embaixo pra você clicar se cadastrar e você já começa ganhando cinco reais e cinquenta centavos juntou dez reais já pode sacar enquanto isso vai treinando e aprendendo muito mais com as perguntas que tem aqui tá bom eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e até o meu próximo vídeo fui